Yeah, chop-p-t-t-t-toura, dona, cu clipe alongada, wow Trans-trans-trans-transparente, cu a minha choppa tá na armada Yeah, tá-tar-tar-t-mucada na minha bed, seu otário Uh, 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 ela quer ser É um tri持 흐ubado É o triэ, torne dia, avó A voz, 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 de data de noite, meu gozo brilhado Ele toca no pé, esqueça, barbecue, olhada Ganky forte, armada de Glock arraja Kumpita na tchapa, a colana tá lá Cora cora as suas chances de booty versar Põe outra na frente quem não vai traçar Tá ligado que essa bitch é corpo e tá foda Essas mina que tudo me dá Manda fuck pros VTV a toa Tô la block ainda assim tá com chufura Manda sign pra mostrar eles quem manda H28 eu mato e mato em postura Que trova o load tá na bandoleira Os fuzileiros com a glock vai atirar Isso é um repante ilegal Ilegalmente não vai de matar DBL de Senai nem flag então pode pa que é o de Troca, troca, tiro pro CV Toda a gang reagir Joga ali no meu cordão